Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você fica sempre bem informado a respeito dos direitos previdenciários e direitos trabalhistas. Hoje eu vou trazer como tema um assunto muito importante dentro da área do direito previdenciário, que é a questão da pensão por morte para o cônjuge ou companheiro. Por quanto tempo o cônjuge ou companheiro poderá receber a pensão por morte? Se você quer saber todos os detalhes, quais os requisitos necessários para fazer o requerimento desse benefício, acompanha comigo esse vídeo até o final. Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Johnny Vasconcelos, sou advogado especialista em direito previdenciário. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para que você dê uma pausa e rapidinho, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa seu like, compartilha esse vídeo, assim você ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho cada vez mais. Bom, gente, vamos falar hoje da questão de por quanto tempo o cônjuge ou companheiro poderá receber a pensão por morte. Então, para a gente começar nesse assunto, eu preciso explicar quais os requisitos necessários que precisarão ser atendidos para que você faça jus a esse benefício. Primeiro requisito, para que a pessoa possa ter direito a receber esse benefício, é que a pessoa do falecido, antes do falecimento, tenha vertido no mínimo 18 contribuições mensais para o INSS. O outro ponto que é necessário, o outro requisito que se faz necessário para a concessão desse benefício é que o casamento ou a união estável já tenha acontecido há pelo menos dois anos antes do falecimento. Ok? Então, se está atendido esses dois requisitos, eu sei que provavelmente já terá direito a receber o benefício da pensão por morte. Mas aí vem aquela questão, por quanto tempo eu vou receber esse benefício? Para que a gente possa esclarecer essa dúvida, nós vamos acompanhar aqui, eu vou trazer para vocês, o texto da portaria 424, de 29 de dezembro de 2020. Então, acompanha comigo aí na tela para você não perder nenhum detalhe. Bom, gente, as pessoas com menos de 22 anos de idade poderão receber por até 3 anos. É isso que diz no artigo 1º, no seu inciso 1. No inciso 2, ele vai dizer que as pessoas entre 22 e 27 anos de idade irão receber esse benefício por 6 anos. No inciso 3, as pessoas que tiverem entre 28 e 30 anos de idade receberão por 10 anos. No inciso 4, as pessoas que tiverem entre 31 e 41 anos de idade receberão por 15 anos. No inciso 5, as pessoas que tiverem entre 42 e 44 anos de idade receberão por 20 anos. E somente com 45 anos ou mais é que a pensão se tornará vitalícia. Ok, gente? Então, voltando aqui para a tela, eu queria mostrar a vocês a questão do artigo 2º dessa mesma portaria. Em que ela estabelece que essas novas regras aqui, elas passam a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Ok? Então, gente, se você fez o requerimento para a sua pensão por morte a partir do dia 1º de janeiro de 2021, você deverá dar uma consulta nessa tabelinha aqui e você vai saber por quantos anos você poderá receber esse benefício da pensão por morte. Ok? Então, gente, quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo. Será um grande prazer respondê-los. Não esqueça de se inscrever, deixe seu like. E se puder, nos siga nas nossas redes sociais que irão aparecer aqui embaixo. Então, é isso, gente. Meu muito obrigado a todos e um forte abraço e até a próxima.